Ninguém imagina a saudade que eu sinto agora Deixei a mulher que eu amo esperando por mim Na estrada solidão é minha companheira No volante pensando nela eu canto assim Vai caminhando, vai rodando, não pode pra nada E a velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção No braço da mulher que eu amo é só melodia A minha cabia eu sei que eu via E ficou gravada no meu coração Eu sei que ela espera sorrindo a minha chegada Eu foco a buzina, eu piso no acelerador Anuncio que eu estou chegando, ela vem pra janela No volante pensando nela eu canto assim Vai caminhando, vai rodando, não pode pra nada Que a velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção No braço da mulher que eu amo é só melodia A minha cabia eu sei que eu via E ficou gravada no meu coração Eu sei que ela espera sorrindo na minha chegada Eu toco a buzina, eu piso no acelerador Anuncio que eu estou chegando, ela vem pra janela No volante pensando nela eu canto assim Vai caminhando, vai rodando, não pode pra nada Que a velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Eu ouço no rádio a mesma canção E ficou gravado no meu coração Aô, vida de garoto